O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, passou ileso por um crucial voto de confiança nas duas casas do parlamento, superando uma das mais graves crises de sua trajetória política e evitando assim sua queda e a convocação de eleições antecipadas. Berlusconi venceu por um triz com 314 votos a favor e 311 contra, além de duas abstenções. Mais cedo, seu governo ganhou com facilidade a votação no Senado, onde tem confortável maioria. Milhares de manifestantes ante Berlusconi protestaram nas principais cidades italianas. Em Roma, alguns grupos entraram em confronto com a polícia, lançando sinalizadores de fumaça, garrafas e fogos de artifício. Os policiais responderam com gás lacrimogênio. Mais cedo, Berlusconi demonstrou confiança na permanência de seu governo. A renúncia, em novembro, de quatro membros da administração Berlusconi, iniciou oficialmente a crise política na Itália.